E no vídeo de hoje teremos a situação, como eu posso dizer, de uma verme direto da parte. Vai ser puxada, vocês vão ver pelo vídeo. O que aconteceu foi, isso é uma mulher, aconteceu que ela estava com muita dor na barriga, do abdominal, precisamos dar um específico falar com a mente, e ela foi no médico, o médico analisou, fez aquela lei para o troço e viu, hum, nós vamos puxar pelo canal, ela falou não doutor, sim, se não pode ficar maior, ela acaba gravando, ela disse então sim doutor, então fez o que aconteceu. E se você gostou desse tipo de vídeo, já curte, comenta, compartilha, e me segue, que isso vai me motivar ao criar sempre da porção da manhã de satisfatória para vocês, certo? Então, um ajudando o outro aqui. Então, me ajuda. E os melhores vídeos, é claro, você só encontra aqui. E os melhores vídeos, é claro, você só encontra aqui, Obrigado.